O José Alvarez, boa tarde, Adelmo. A obra da Piscina do Ponte está tudo bom e bonito. Agora, as águas sempre continuarão contaminadas, pois as residências no entorno continuarão jogando merda na água. Esse termo que ele usou é um termo muito científico. José Alvarez, deixa eu te falar uma coisa. É claro que quando nós fomos fazer, Jonas, a revitalização da Piscina do Ponte, a gente queria transformá-la nos tempos passados. E a primeira coisa, nós fizemos por três vezes o teste, porque há um problema grave que as pessoas, viu, José, que as pessoas não sabem. Há anos atrás, no passado, a vazão de água, o volume de água do riacho do Ponte era um outro volume. Principalmente no verão, outubro, novembro. Então, havia uma vazão considerável. Então, a água era corrente, todo o tempo corrente. Quando chega no mês de 8 de setembro, outubro, BR-Obró, as águas do riacho do Ponte, elas diminuem consideravelmente. E como diminuem essas águas, elas acumulam. Como acumula a água, fica mais propícia, evidentemente, a coliformes fecais. Mas, o mar, Jonas, o mar, infinitamente maior do que o riacho do Ponte, se você for em São Luís para tomar banho nas águas, todas elas são impróprias para o banho. Nós fizemos três testes no BR-Obró. Nós fizemos um teste em setembro, em outubro e novembro. Todos os três testes, nas piores crises aqui de chuva, deram positivo para a vulnerabilidade da piscina do Ponte. Fiz vídeo lá dentro, tomando banho. As casas... Tem esse vídeo aí, você tomando banho? Tenho, tenho. Está aí contigo? Aqui, nesse momento, não mais posso mandar para você. Não, nas minhas redes sociais. Deixa eu botar no... Não, eu estou nas minhas redes sociais. Como está gravando ao vivo aqui, o meu não dá para passar. Mas mando para você. Inclusive, amanhã estarei lá, tomando banho. Convido você, se quiser ir tomar banho comigo lá, sem problema nenhum. As residências do entorno da piscina do Ponte não jogam nada dentro da piscina do Ponte. Isso eu lhe garanto. Para onde vai? Para o Rio? Não sei para onde vai. Foi feito uma canaleta de um lado a outro. Não tem. Hã? Que Rio? Tapecoru. Mas eu não posso dizer para você, meu querido amigo. Porque aí é gestão municipal. É o gestor municipal que tem que fazer com que essas casas... Você não considera que aquela obra seja uma obra de foto? Aquela é uma obra de fato. É uma obra de fato? Claro que é. Lógico que é. Mas será que é impossível o engenheiro que esteve lá para fazer a obra, que foi quem atestou que a água é uma água propícia a banho? Será que esse cara não podia ter detectado como é que sai o esgoto daquelas casas do entorno ali da piscina do Ponte? Meu amigo, Jonas, deixa eu explicar para você. Haviam três ou quatro casas que jogavam direto. Isso foi cortado. Como? Fechado. As forças encheram e os proprietários fizeram a providência deles, não sei o que eles fizeram. Mas dentro da piscina eles não jogam. Dentro da piscina eu garanto a você que não joga. Nem de um lado nem do outro. Garanto e chamo qualquer um para ir conosco lá. Lhe mostro as canaletas que foram feitas. Nem de um lado e nem do outro. Dentro da piscina do Ponte, não. E em cima dela, na região de cima, não posso responder. Não posso lhe responder. Na parte de cima, após ali... Aquela cachoeira, lá para cima não posso lhe responder. A cachoeira, você se refere a lá, a Maria do Rosário? Não, não. A cachoeira é a própria piscina do Ponte. Sim. Lá na cachoeira do Roncador, que a gente chama. A partir de lá, a partir daquela cerca para lá, não posso lhe responder. Não foi obra... Não tenho condições. A emenda é minha. A emenda parlamentar, a obra... As pessoas... Ah, mas tem que fazer uma canaleta até chegar lá na Maria do Rosário. Concordo, tem que fazer. Mas por que que outro deputado não vai lá e faz? Mas aquelas casas todas que existem lá, da Maria do Rosário para cá, vem até aquela cerca ali, trazendo dejetos e coliformes para cá. E da cerca para cá não traz mais? Não. Ou você tomou banho preocupado com o que está vindo de lá para cá? Amigo, Jonas, vou explicar mais uma vez para você. Conhece a piscina do Ponte, não conhece? Estive lá. Deixa eu lhe explicar mais uma vez. O nosso companheiro disse aqui. As casas do entorno da piscina do Ponte. O entorno da piscina do Ponte não jogam água lá. Não jogam nenhuma. As fezes, a merda lá. Nenhuma. Lá de cima não posso lhe responder. A parte de cima não posso lhe responder. Só posso lhe responder aqui de baixo. Posso lhe responder aqui. Os três testes que foram feitos na piscina do Ponte foram três testes de banabilidade. Pela empresa que construiu a piscina.